Tenha medo de mim! Rachel, o que você acha da minha fantasia nova? Legal! E olha a minha! Treme, treme, treme! Vamos nos inscrever na competição! Quer saber? Vocês pivetes nunca vão ganhar a competição! Volta aqui, seu! Agora nós temos que ganhar! Isso mesmo! Então, Tom, esse é o nosso plano! Este é o Chris e este é você! Enchado como um palito de dentes! Verdade! Tudo o que precisamos fazer é isso! É hora da transformação! E como vou fazer isso? Ah, magia! O quê? Magia de bruxas? Com a lua minguante e a vassoura dominante, adiciono os ingredientes para fazer esse feitiço radiante! O quê? Olha só! Que tipo de instrumento de estrutura é esse? Vamos testar! Não! Não! Não é tão ruim? Não funciona! Ah, o que você fez? Conserte isso! Espere! Tenho outra solução! O quê? O que é isso? Apenas fique parado! Isso não morde! Jogada te desce! Também vou usar um pouco! Legal! Tá na hora! Vamos tirar! Quer jogar duro? Legal! A Luí já está aí! Mana? Mana? Você está bem? Vamos tirar isso! Ega! Uau! Não tenho espinhas! Ainda temos muita coisa para mudar! O quê? Charlie Chaplin, é você? Aí está seu problema! E eu tenho a ferramenta certa para isso! Está pronta? Você tem certeza? Não parece tão ruim! Lembre-se! Isso é o que te aguarda! Oh, vovó! Você parece igual a ela! Ok! Vamos dar um jeito! Vamos dessa! Não se assustem, maninha! Estamos trabalhando aqui! Uau! Viu? Vamos continuar! Por favor, cuidado! Estou bem consultado! Viu? 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 Ah! Tom! Gostosuras ou travessuras? Obrigado! Tchau! Volte aqui! Belo corte de cabelo! Igualzinho ao avô! Hum! Certo! Aham! Agora vamos fazer uma fantasia! Ah! Seu fedido! Eca! Eca! Ele fede! Pegue-o! Ah! Obrigado! Belos dentes brancos! Pegue isso! Ok! Ah! Super refrescante! Precisamos de algo melhor! Deixa eu ver! Oh! Eu gosto desse aqui! O santo grau do branqueamento de dentes! E a semente está plantada! A semente está plantada! Colocamos um pouco de pasta primeiro! Bocão! Ainda queima! Espere um pouco! Garotas! Já sei o que fazer! Eu sou o Tom e você está assistindo ao Jack... Programa errado! Vamos adicionar um glitter? Um pouco mais, não seja tímido! Quantidade perfeita! Só fica melhor daqui pra frente, amigos! Eu ouço a Mariah Carey no fundo! Está muito natalino! Uau! Adorei! Rachel! Hã? Tom? A Mariah me pegou! Bom garoto, tive uma ideia! Uma vibe um pouco 2016, mas ainda funciona! O que você acha? Ah! Eu acho que sim! Ah! Mas primeiro... Você sabe como fica pegajoso! Eca! Lave seu cabelo! Ok! Uau! Que pesado! Vejamos! Eu vou renascer como uma Fênix! Preciso de cabelo encaraculado! Vejamos! Se minha irmã consegue, também consigo! Hã? 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 Vai! Tem algo cozinhando? Volte! Volte! Espere um pouco! Legal! Essa coisinha salva vidas! E cabelos também! Empurra pra baixo e repete! Uhul! Meu cabelo não balança! Ele dobra? Uau! Legal! Espere! Vou assustar minha irmã! Esta ou a outra? Oh-oh! Ei, Rachel! O que é isso? O quê? Você gosta do Halloween? Ou tenho que te forçar? Monstro! Eu vou te ensinar uma lição! O quê? Pelo jeito, sou mesmo Neil! Revelação do Escovidor! Tom? Ah, Rachel! Era uma pegadinha! Vamos lá, seu chorão! Ah, minhas costas! Vamos, Tom! Ah! Sua! O que você tá fazendo? Uhul! Uau! Que legal! Uau! Toque final! Seja verde, seja mal! Oh, a você! Eu tô muito legal! Uau! Também quero arrumar o meu cabelo! Oh, aqui vamos nós! Encaixe perfeito! Eba! Perfeito! Mas tô esquecendo algo aqui! Preciso pintar o meu cabelo! Vejamos! Um monte de coisa inútil! Nada aqui! Espere um pouco! Uau! É um sinal do destino! Chega de magia! É hora de ciência! Você vai aqui! Bela mistura! Perfeito! Vamos mergulhar! Não tenha medo de molhar seus pés! Ou seu cabelo, nesse caso! Mal posso esperar pra ver o resultado! A grande revelação! Oh! Ah! Ficou ótimo! Uau! Você tá demais! Sério? Uau! Ah! Ah! Tenha cuidado! Uau! Vamos continuar! Ah! Espere! Não tenho nenhuma maquiagem! Mana! Oh! Oh! Uau! O que tem na caixa? O quê? Como é pra fazer isso? Ah! Ah! Eu faço bem melhor do que os outros corigas falsos! Estou fazendo certo! Ah! 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 Oh! Oh não! Bem melhor! Ah! 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 O que eu faço pra curta a pele? Ah! Vamos cozinhar algo! Let it snow! Let it snow! Ah! Ah! Tô pronto! Ah! Ah! Sou coriga agora! Ah! 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 Tô pronto! Ah! 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 Mergulha tudo! Ah! 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 Não preciso mais disso! Ah! 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 De qualquer forma... Mana! Ah! Ah! Preciso fazer isso sozinha! Boa sorte, mana! Ah! 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 Como eu faço com esses truques de beleza. Cortem com cuidado, crianças. Bingo! Hora da base. Aperte como se sua vida dependesse disso. Agora complemente em modo Picasso. Uou! Um pouco de blush. Esse é o nome do jogo. Seja artístico. Perfeito. Agora, últimos detalhes. Vejamos. Oh, terminei. Vejam só. Uhul! Rímel, ok? Me digam que estou linda. Eu preciso ajustar isso. Não vejo nada sem meus óculos. Oh, tá pronto. Onde estão minhas roupas? Hã? 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 Encolheram? Ah! Tem que achar roupas novas. Hã? Vovó tá dormindo? Preciso fazer silêncio. Hã? 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 Então, se meus cálculos estão corretos. Hã? Amarelo e azul formam um verde. Hã? 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 Também quero jogar. Hã? 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 Tudo dentro. Hã? 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 Você chama isso de fantasia? Hã? 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 Vou comprar minha própria fantasia agora. Hã? Vejamos o que temos aqui. Hã? Hã? É tudo tão caro. Hã? 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 Eu mesma vou fazer. Sou a super heroína das designers de moda. Legal. Agora vou desenhar. Mãos firmes agora. Cortar. Sim. Moleza. Hã? Hã? Vamos lá. Um pouquinho rende muito. É o que meu treinador de jiu-jitsu sempre diz. Hã? 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 Esprei. Esse processo todo é tão tranquilizante. Tire as fitas. Hã? 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 E o toque final. Isso resume tudo. Meu pai vai concordar, com certeza. Vejamos. Hã? 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 Finalmente terminei. Uou? Vamos vestir. Uou? Vamos. A �ibição já começou. Uou? Ah, har, har. Você tá pronta? Ah. Olá, olá. Nossos terceiros concorrentes são Tom e Rachel. Ah, har, har. Vamos dominar esse palco, mana. Hã? Não diga mais nada. Está no papo. Hã? Hã? Agora é a hora do Chris Qual é, Flip Hill? Espere, eu reconheço essa fantasia E esse calçado? Chris! Mal posso esperar para ver o que você tem pra nós Me chame de Mike, pois eu sou mágico Eu sou a estrela aqui ou o quê? Gostaram da minha fantasia? Natal, Halloween? Isso é tão único! Bravo, Chris! Eu falei que a ideia era boa! Sim, sim! O show acabou! O que você tá fazendo? Não, 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 vocês vão se entender Desculpem por isso Agora são o Tom e a Rachel É a nossa vez, vamos lá Como não temos mais nenhum competidor O Tom e a Rachel ganharam Podem me chamar de Rachel Mãos de Tesoura Esconder? O quê? Eu nunca ia imaginar que foi o Mordomo que fez aquilo Legal Vou Ai, que... Não Crianças, o quê? Você me paga! Ei, parem! Estou muito decepcionada com vocês A culpa é sua! Cala a boca! Agora vocês vão ter que usar este beliche Credo! Mãe! Agora o Tom Holland vai me notar Ega! Que nojo! E lembre-se Pra ganhar isso, vocês precisam arrumar o quarto todo Vou ficar com a cama de cima Acho que não Crianças, vocês estão brigando? Não! Não, claro que não! Claro! Agora você me paga! Meu irmãozinho lindo Vou ficar com essa aqui Ah, madeira! Meu sabor preferido de sorvete É minha! Eca! Eca! Beleza! Maravilha! Por que eu tenho que fazer tudo sozinho? Quer ajudar? Ah, não Não preciso de você mesmo Ah, meu sensor de areia está ficando maluco O que está acontecendo? Ah! Tchau, babaca Ah, ah, ah Ah, ah Ah, ah Meu sensor de areia amiguiota é alguma coisa, afinal Ah, 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 ah Ah, 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 ah O que há de errado com você? Tem uma areia debaixo da cama Ah, que? Ah, ah, ah Sério? Cadê? Ah Uou, isso é super legal Ei, bonitinha, o que você vai fazer hoje à noite? Ah, ah, mata logo ela Ok Ah, ah, ah E pronto Legal Tchau Maravilha Quem é o fofinho da mamãe? Você Ah, ah, ah Credo Você é maluca mesmo Também quero decorar a minha cama Ah 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 Você está pensando o mesmo que eu? Ah Já sei o que fazer Hora de usar minha pistola Ah Aperte como se sua vida dependesse disso Oi, Tom Bem-vindo ao meu chão Ah 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 Ah, você aqui não viu nada ainda. Ah, deixa eu ver. Oh, já chega. Vou tirar esses ovos daqui. Prepare-se para uma surpresa. Ah, perfeito. Agite bem, garota. Vamos arrasar. Você não se surpreendeu com a cor que escolhi, né? Esse tom se chama Avril Lavigne. Oh, olha só isso. Uau, meu próprio estúdio de gravação. Vamos tocar. Já chega. Rachel, onde você arranjou essas coisas? Isso? Não é da sua conta. Vou fazer uma omelete para as crianças. Cadê os ovos? Ah. Crianças! Sai pra lá, babaca. Cuidado com meus CDs da Taylor Swift. Isso que eu chamo de esporte radical. Pode parar de fazer barulho. E você pode ser menos babaca? Quer experimentar? Isso é moleza. Veja e aprenda. Tá pronto? Não é tão fácil assim, hein? Oh, maldito skate! Espere um segundo. Ele pode não ser tão maldito assim. Isso dá uma prateleira perfeita. Ah, minha própria biblioteca. Ei, ele é meu. Ah, tô nem aí. Seu infeliz. Ai! Quê? Ah. Como você se atreve sobre os CDs preferidos? Não tô nem aí. Não, não. Por favor. Por favor, não. O Hulk quer esmagar. Ou o majestoso Thor. E agora é melhor dar um jeito nisso pra não levar a uma bronca da mamãe. Meus CDs. Agora sim vão servir pra alguma coisa. Vamos montar uma coisa legal. Botem uma música de término. Sabe onde eu vou colocar essa coisa? Preciso mostrar minha força de Thor de novo. Não economize. Pode colocar bastante. Sou a CR7 dos macetes. Gol. E shake it off. Shake it off. A discoteca voltou, galera. Hora da festa. Aê! Ela tá se divertindo sem mim. Isso não é legal, mana. Ninguém pode aproveitar um donut assim. Espera. Acho que vi uma coisa. Yeah! Modo Sauron ativado. Mãos à obra. Isto sim é um donut de respeito. Vamos fazer dois dele. Agora vem o recheio. Oh! Com sabor de baunilha. E a cereja do bolo. Minha irmã vai virar. Agora vamos salpicar objetos divertidos. Já posso me considerar um comenteiro. Uau! Legal! Açúcar, pimenta e tudo de melhor. Ah, irado. Que cheiro é esse? Tom? Posso comer um donut? Não. Eu vou te mostrar. Ah, deixa eu pensar. Oh! Prepare-se, Tom. Este vai ser o seu fim. Quê? Estou vindo do Vale da Morte pra te buscar. Ah, te trolei. Hã? Por favor. Seu gato medroso. Tom, relaxa. Foi uma pegadinha. Ah, meu Deus. Você é tão engraçado. Espera. Rachel, corre. Oh, droga. Esse cara é maluco. Já chega. Você vai se arrepender de ter provocado a besta. Pega! É o seu fim. Você é tão linda, mãe. Cadê a sua irmã, Tom? Credo. Oi, mãe. Me mostrem o quarto de vocês agora. Por que preciso estar com os olhos vendados? É uma surpresa, mãe. Sim, pode confiar. Lá vamos nós. Mãe, abra os olhos. Oh! Não acredito que vocês não limparam nada. Quanto tempo vocês tiveram. Ai, meu Deus. Oh! Olha só pra isso. Vocês são dois gênios. Que almas artísticas. Uau! Isso me faz querer dançar como se eu tivesse quinzeninhos de novo. Uau! Uau! Crianças, nunca imaginei que vocês pudessem fazer isso. Isso! Erupção de slime. Ei, eu não sou o John Cena. Quanto slime cabe nesse brinquedo? Vamos estourar balões. Tem confete demais nesta cabeça. Adoramos os Rainbow Friends. Crianças, que barulho é esse? Crianças, que barulho é esse? Upsi, dupsi. Chega de jogos. Quero ver esse quarto limpo. Esse era o meu óculos preferido. Eu queria que a gente amorece com os Rainbow Friends. Que brilho estranho. Meu desejo é uma ordem. Vixe, maluco. O que está acontecendo? Vamos, os Rainbow. Sejam bem-vindos à família. Fizemos pizza pra vocês. Legal. Pizza? Legal. Antes da pizza, vocês precisam comer alimentos saudáveis. Vocês gostam de mingau, crianças? Hum, que delícia. Mingau? Que nojo. Fique de olho neles, Green. Não se preocupe. Bem, não é tão ruim assim. Não, para. Olha só isso. Oh, essas crianças são tão bonitinhas. Uau, ele não vê a gente. Tchauzinha, Mingau Assustador. Nada pessoal. Ops, o Blue tá vindo. Tá tudo bem por aqui? Sim, eles são muito comportados. Terminamos. Ótimo. Agora podem comer a pizza de vocês. Uau. Finalmente podemos comer bem. Hum, que delícia. Os outros traços são meus. Quem é que adora doces aqui? Eu, é claro. Santo arco-íris. Nunca comi tanto. Foi a melhor refeição da minha vida. É. Rachel, você tá bem? Minha nossa, ela precisa de ajuda. O Dr. Blue está aqui. Ah, você está doente. Vamos pra cama. Tudo com a sua, Rachel. Vocês precisam de um xarope pra tosse, crianças. É igual um suco de maçã, só que mais gostoso. Abram as bocas. Eca. Tira isso daqui. Hum, como eles vão tomar o xarope? Já sei o que fazer. O Green nem percebeu que eu peguei o pirulito dele. Primeiro vamos mergulhar o pirulito no xarope. Depois colocamos no vaso de balinhas. Higiene total. Me dá, por favor, me dá, me dá, me dá. Aproveitem, crianças. A maravilha. Maravilha. Oh, vocês gostam do remédio? Oh, remédio? Traz mais pra gente. De nada, meus amores. Hum, hum, hum. Hum, hum, hum. Eu adoro esse lugar. Olha, é o quarto do Blue. Oh, vamos entrar. Não, não podemos. Só uma espiadinha, vamos. Ok, então vamos. Uau, uau. Parece um salão de festas. Quantos balões. E por que o Blue deixou essa agulha aqui? Vamos estourar os balões. Eba, é muito mais legal do que o jogo. Não tem mais balões na cidade do Tom. Preciso de mais e mais e mais. Esses são meus, esses são meus. Hã? Que caixa estranha. O que é isso? Mas o quê? Rachel, olha isso. O que foi? O que é isso? Não tenho ideia. Vamos ficar de olho nisso. Você ouviu isso? Estão perdidas, crianças. Não é permitido entrar neste quarto. Onde ele foi? Venham comigo. Ah! Oh, meu Deus. Ficam-me cegos. É só uma venda, Tom. Surpresa! É uma festa pra gente. Que legal! Legal! Prontos pra se divertirem? O Green nem vai notar que a toalha dele sumiu. Pimpom! E temos círculos de papelão. Vamos cobrir a toalha inteira. Tcharam! Pronto! Vamos brincar de Twister. Eu começo. Maravilha! Maravilha! Adoramos. Meu mestre te joga. Ai! Ai, minha cabeça! Vamos brincar mais uma vez. Alguém viu minha toalha? Vou te ajudar a procurar. Mas primeiro, preciso esticar o seu braço e colocá-lo aqui. Depois, vou pôr algumas decorações. Ai, o limbo está pronto. Uau! Vamos testar! Eu vou primeiro, eu vou primeiro. Incrível! Isso! Minha vez! Minha vez! Uau! Sou muito flexível! Demais! Vamos ficar aqui pra sempre! Yeah! Pra sempre? Podemos dar um jeito nisso. Crianças, temos um presente pra vocês. Abrum, abrum! Festa e presentes! Vocês são maravilhosos! Yeah! Abra, Tom! Mas o quê? Botões? Que? Se quiserem ficar com a gente, vocês precisam trocar seus olhos por estes botões. Que estranho! Espere aí! Meu Deus, não! Caixa com olhos! Eles querem arrancar nossos olhos? Precisamos mesmo fazer isso? Não se preocupem. Vocês não vão sentir nada. Tom, eu estou com medo. Tá tão tarde! O que é de errado com ele? Faça como eu! Faça como eu! É! Vamos fazer isso amanhã! Boa noite, pessoal! Ah! Na verdade, está quase anoitecendo. Ok! Vamos continuar amanhã. Esse lugar é horrível! Eles são malucos! Eu quero trocar meus olhos por botões! E você acha que eu quero? O Chris vai terminar comigo! Coitado, Dr. Rachel! Tudo que eu quero é ter uma família feliz! Eu sei! Mas eles não são uma família de verdade! Precisamos dar um pôrder aqui! Você tem razão! Vamos! Olha! Um portal de saída! Me siga! A missão é impossível! Ninguém pode me ver! A barra está limpa! Lasers invisíveis! Temos que tomar cuidado! Rachel! Vem! As lisas podem nos ouvir! Finalmente encontramos o portal! Não! Está fechado! Preciso encontrar outra saída! O que é isso? Uma fita cassete? Você quer se ver? Ok! Ativando meu olhar intenso! Não é difícil! Meus olhos estão ardendo! O que você está fazendo? Temos que ver isso! Era isso que eu estava fazendo! Vamos ver o que você está escondendo! A fita é estranha! Olá, meus amigos! Vou libertar você se completarem minha tarefa! Peguem este papelão, por favor! Por que precisamos disso? Uau! O portal de saída vai abrir quando vocês escolherem um destes botões! Boa sorte! Não! Temos que escolher! Não é tão fácil quanto nos filmes! Aperte azul! Ok! Está na sua cabeça, Rachel! Eu estava brincando! Mas o quê? Eca! Não entendi a piada! Rachel, você precisa tirar este ombro da cabeça! Deixa eu tentar! Espero que o botão vermelho funcione! Rachel, o que foi que você fez? O que vem ali? Então vocês estão tentando fugir? Temos que nos esconder! Já sei! Vamos fazer caixas de papelão! Abra, cadabra! Perfeito! A minha é pequena demais! Oh, ele está vindo! Cadê vocês? Ouvi suas vozes medrosas! Querem brincar de esconde-esconde? Hum, eles devem estar em algum lugar por aqui! Ok! Vamos dar uma olhada no banheiro de novo! Ele se foi, Rachel? Sim! Tomara! Vamos dar fora daqui! Vocês acharam que iriam escapar? Ele enganou a gente! Nojento! Tragam a letra que falta na senha e eu vou deixar vocês irem! Senha... Ah, letra que falta... Hã? Olha! Uau, é uma senha! L... O... Ai! Cuidado! Tem o E e R! Vamos encontrar o V! Vamos trabalhar juntos! Ok, vamos conseguir, parceira! O quê? Credo! Rachel! Isso não tá fedendo! Para de chorar e mingar! Vamos! Nunca mais caio nos seus truques! Ai! Ei! Olha por onde anda! Olha aqui! É a letra que falta! A caixa tá aqui! Vamos pegar! Hã? Tô com um pressentimento ruim, Tom! A porta abriu? Hã? Que lugar é esse? Cadê a letra V? Me siga, sua lesma! Ah! Ah não! Como vamos conseguir passar? Tive uma ideia! Pera aí! Vamos checar! Não! Tá me errado! Minha nossa! Deu certo! Me siga! Hã-hã! Pouso segura! Ufa! Não foi tão difícil! Quase lá! Rachel, rápido! Jogue seus tênis! Tá bom! Vou sentir falta de vocês, meus amados converts! Ótimo! Maravilha! Eu não tenho nada pra jogar! Temos que arriscar! Ok! Uau! Estamos salvos! Rápido! Pega a caixa! Agora podemos montar a senha! S? Eu estava esperando por um V! Rápido, Tom! Ah não! O piso tá rachando! Tom! Ah! Rachel! Onde ela foi? Ah! O que é isso? Ei! Sua amiguinha foi pra outro lugar! Ah! Onde eu tô? Tom! Tá me ouvindo? Ah! Minha nossa! Rachel! Você tá bem? Ai! Tô sentindo cheiro de perigo aqui! Ah! Que beleza! Que nojo! Ela não tá me ouvindo! Tenho que encontrá-la! Ah! Vamos! A porta tá trancada! Ah não! Tô presa! Rachel! Se prepare! Seus novos olhos estão chegando! Eles tão vindo! Eu tenho que detê-los! Ei! Já sei! Parece que o Thor jogou o Jenga e esqueceu o martelo! Vamos usá-lo! Os dominó-Jenga estão prontos! Ah! Por que eles sempre caem? Vou precisar desse borrifador! Vou prendê-lo no martelo lá no teto! Legal! Sou ótima em pegadinhas! Eles tão vindo! Tenho que me esconder rápido! Kissy Missy não fala que eu tô aqui! Rachel! Tá na hora de maquiar seus botões! Ai! Que? Dominós? Quem os colocou aqui? Ei! Eu estava procurando esse borrifador! Ah! Ai! Uau! Minha dor de cabeça passou! Ei! Cuidado! Rachel! Um! Blue! Zero! Oh, Deus! Preciso encontrar a saída! Vamos! Por que tá demorando tanto? Oh! Chegou! Finalmente vou voltar pra casa! Daqui a pouco nos veremos, Chris! Espero que ele também esteja com saudade! Ah! Estou indo, meu amor! Cadê aquela garota estúpida? Não tô vendo ela! Ela não vai conseguir fugir sem o portal de saída! Você tem chiclete aí, Blue? Não! Dei pro Orange! Ah! Isso tá demorando uma eternidade! Então, como vamos encontrar essa garota? Olha, Green! Esses dominós Genga levam diretamente para o portal de saída! Não estou vendo dominó nenhum! Ah! Me siga! Ah! Eles estão perto! Uau! Rachel! Não se esconda de nós! Com quem você tá falando? Ah! Green! Só saia do caminho, ok? Me saio melhor sem você! Espera aí! Lá está ela! Peguei ela! Minha nossa! Te peguei, Rachel! Ela correu pra lá, seu boboca! Aqui deve ser seguro! Você não pode se esconder, pirralha! Então vem me pegar, seu monstro! Você vai se ver comigo! Não adianta correr! Os botões estão à sua espera! Green! Ela tá aqui! Encontrei ela, Blue! Aí está você! Rachel, onde você estava? Encontrei seus tênis! Uau! Valeu! Toma isso! Corra! Rachel, rápido! Coloca a letra da senha! Babaca? Muito bem, babacas! Vocês estão livres agora! Deu certo! Rachel? Cadê ela? Quem é babaca aqui? Não somos babacas! Somos campeões! Não temos tempo pra isso! Correi! Ainda não terminei! Pronta? Vamos nessa! Tô cansada desse lugar assustador! Vamos voltar pra casa! Onde pensam que vão, hein? Corre! Uau! O lugar de vocês é aqui com a gente! Hã? Cadê eles? Não! Vamos pegar você, seus pirralhos! Uau! Chega de portais! Estamos em casa! Deu certo? Sim! Crianças, que bagunça é essa? Vocês ainda não arrumaram nada! Mãe! Pai! Estamos tão felizes em ver vocês! Amamos muito vocês! Eles nos amam! Ou amamos vocês também, meus filhos? Miau! Hã? Gato! Ei, paparazzi! Eu quero privacidade! Esse não é meu lado bom! Sorria, gatinha! Não, mãe! É uma gatinha sem teto! Nada de gatos, Tom! Você sabe, eu sou alérgica! Ainda tá aí? Ela foi embora! Miau! Sinto muito pelo transporte, querida! Vamos pra casa! Excelente! Limpo! Ela nunca vai saber! Tom! Espere! Sim, mamãe! O que tem na sua mochila? Ah... Bem... Você sabe... Coisas da escola! Coisas da escola? Parece ser realmente pesado! Ei! Tem muitos... Livros! Que cheiro é esse? Esse é um cheiro de... Matemática! Sua bolsa está suja! Esfazie e lave! Sim! Opa! Ou não! Ati! Tom! Ou não! Ela não sai do meu pé! Shhh! Atire! Ati! Ati! Você não pegou o gato, não é, Tom? Não! Aqui! Ati! Isto é pra você! Ati! Leve embora! Eu sou alérgica! Ok! Sempre funciona! Isso foi por pouco, Jury! Esse é o seu novo lar! Você gosta? Cara! Você me sequestrou! Você deve estar com fome! Não! Agora que você mencionou... Você tem salmão? Com um pouco de leite... Me dá um segundo! Vamos ver o que eu tenho... Não! Isso é pra mais tarde! Aham! Ela vai adorar! Isto é pra você! Ah! Incrível! Ah! Ah, Tom! Tom! Oh, não! Ei! Onde eu jogo isso? Desculpa, Jury! Preciso esconder você! Eu sou prisioneira? Rápido! Tom! Você me ouviu? Ah, não! Tarde demais! O que agora? Você está pronta? Não! Tom! Cadê o seu... Ati! Tom! Ei, mãe! E aí? Oh, ele está sorrindo! Eu sou um peixe! Tom! Atchim! O que foi que eu disse? Atchim! Por que isso está aqui? Atchim! Eu disse que sou alérgica! Atchim! Atchim! Ufa! Ufa! Então, Jury! Oh! Vazio! O quê? Jury! Eu tenho que encontrá-la! Se eu fosse um gato... Onde eu me esconderia? Onde ela está? Empunheirado! Oh! Esqueci disso! Uau! Guardei isso para quando eu tivesse um gato! Isso vai mantê-la relaxada! Ainda funciona! É tão bom! Eu sei onde você está! Não! O que é aquilo? Me ajude! Você tem medo disso? Deixa para lá! Cadê o seu prato? O quê? Vou precisar de outra coisa! Cadê? Achei! Eu sei o que fazer! Um prato especial para a princesa Jury! Delicioso! Ah, salmão? Não diga mais nada! Ah, não acredito que funcionou! Ah, vamos seguir com isso! Oh, que som é esse? Ah, brrr! Tão relaxante! Ah, como você está se sentindo? Eca! Esta gata precisa de um estilista! Ah, precisa de outro acessório! Ah, achei! Não, não, não! Tadá! Ah, eu sabia que tinha comprado! Hora de se pentear, baby! Prepare-se, Jury! Isso é necessário! Você sabe que eu posso fazer isso sozinha, certo? Na verdade, é bom! É um acessório prático! Tom! Droga! Ei, eu preciso te esconder! Não! De novo, não! Tom, o almoço está... Tom? Oi! Tô cuidando do meu cabelo! O que há de errado com você? É fora cabelos cacheados! Ah, o quê? É minha escova de cabelo quebrou! Viu? Quer saber? A internet te ensina coisas estranhas! Tem razão, mãe! Ei, vamos escovar, escovar, escovar! Ela saiu! Venha pegar isto, minha princesa! Uau! Ai! Ai, meu dente! Ai, minha mão! Desculpe! Não se preocupe! Podemos resolver isto! Só precisa sugar! Uau! Tão prático! Alguém está perdendo os dentes! Uau! Veja isso, Jury! Eu quero de volta! Vamos deixar pra fada do dente! Já é hora de dormir? Hora de dormir! Se você tiver sorte, vai ter uma surpresa! Nha, espere! Minha história é pra dormir! Boa noite! Nha, isso é pó de fada? Eu sou a fada do dente! Lá, 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 já poderosa! Ah, eu coleciono todos os dentes caídos! Ah, eu ouvi alguma coisa? Ah, um dente! Ah, um dente e um bilhete tão bonito! Este presente é pra você, princesa! Ah, mais um dente pra minha coleção! Ah, está na hora de eu ir, querida! A dança final, um tic-tac pro! Até o próximo dente! Uau! Isso não é meu! Bom dia, Jury! Miau! Esse cara é clinicamente insano! Você está pronta? Oh, um presente pra você? Está brincando, certo? Oh, um abacate! É uma pequena surpresa catnip! Ah, não tem cheiro de atum ou salmão! Uau! Sabor de rato! É de outro planeta! Jury, tudo bem? Oh, essas cores! Eu vejo a Lumi... Jury, acorde! Miau! Por que você nunca me disse que era um gato? Ah, 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 ah! Brilhante! O que eu vou fazer? Oh, certo! Tom? Você precisa se esconder! Panda, panda, panda! Uau! Tom? Oh, perfeito! É preciso de um desses! Por quê? É para uma festa fantasia! Eu não tenho nada! Por favor, a Jury, não! Isso é perfeito! Não me lembro de ter comprado esse panda feio! Ana, você está me deixando pirada! Eu acho que esse é melhor! Ok! Na verdade, você está certo! Essa foi por pouco, Jury! Tom? Joga esse panda feio no lixo! Ok, mãe! Não se preocupe! Você não é um lixo! Isso é um sinal! Ninguém vai te machucar, eu prometo! Tom? O que foi? Pare de esconder! Sei que você tem um gato! O quê? Que gato? Miau! Essa gata está me vendo? Oh, o quê? O que é isso? Solte ela! A gata do Sr. Steven sumiu! Sim, eu vi o seu TikTok e reconheci a minha gata! Não! Ela me ama! Não! Não! Mãe, faça alguma coisa! Me desculpe, querido! Ela precisa ir! Miau! Bem, ela não me quer aqui! Não se preocupe, garoto! O quê? Não, não, não! Ei! Espere! O quê? Ah! Tantas lembranças! Leve! Ah! O que é isso? Aqui! Ela adora massagem! Ah! É claro! Isto! Esse é o pop-it favorito dela! E o brinquedo dela! Esse é o pijama favorito dela! Ah! Não tenho tempo pra isso! Eu preciso ir! Desculpe, querido! Mas a gata é dele! Eu te odeio! Ah, querido! Ah! Ah! O quê? Ele esqueceu o chapéu! Espere um minuto! O quê? Tom? Não fale comigo! Você tem que ver isso! Lala Pets! Vendedor de animais! Adoção de pets! Grande promoção de animais de estimação! 50%! É aqui! Vamos descobrir! Oh, olá! Como posso ajudá-los? Viemos adotar um gato! Sim! Deixa eu verificar nossas opções! Oh, desculpe! Não temos gatos! O quê? Você! Você está com a minha Judy! Calma, querido! Pegue, mãe! Como o público não tem animais de estimação? Sim! O que é aquilo? Sinto muito! Eu não posso fazer nada! Quarto de pets? Eu preciso entrar! Eu vou precisar de você! Por favor, não me veja! Por favor! Ei, sim! Está aberto! Que lugar é esse? O que é aquilo? As coisas da Judy! Você! Judy? Quartos para pets caros? A Judy deve estar lá! Miau! Tom! Me ajude! Aqui você quer te bebê! Judy! Deixa eu tirar você daqui! Miau! Depressa! Vamos, Tom! Não se preocupe! Sou eu! Você se acha esperto, né? Você roubou minha gata! Você mexeu com a gata errada! Vamos fazer você se arrepender! Miau! Bota o Wolverine completo! Meu rosto! Meu rosto! Tira! Tira ela daqui! É um gato falso? Ah, esse menino! Mãe, prepare o carro! Ei, não se preocupe, Judy! E eu aqui, vocês dois! Cadê ele? Você é uma mentirosa! Ah, o quê? Miau! Depressa! Ela não vale a pena! Não deixe eles fugirem! Eu não ganho o suficiente pra isso! Mamãe! Rápido, entra! Miau! Estou tonta! Alguém pare ele! Você não vai a lugar nenhum! O quê? Mãe, é! Socorro! Esse gato é meu! Você tem sido um menino muito mau! Minha orelha! Vou contar tudo pra sua mãe! Você é minha heroína, mãe! Miau! Minha também! Bom, estamos seguros agora! Miau! Eu amo rosa, mãe! Mas mãe, sua alergia! Não se preocupe! Sou alérgica a flores, não a gatos! Então, o que tem de especial na Judy? Vou te mostrar! Miau! Hora do show já! Oh! Ela vai se machucar! Não se preocupe! Dê uma chance a ela! Miau! Essa é minha bebida especial! Uma xícara de frutas! Deixe o preenchimento pra mais tarde! Miau! Agora um pouco de açúcar de melancia em formas! Miau! E misturo tudo com refrigerante refrescante! Um gato fazendo coquetéis nada demais! Miau! Aí está! Uou! Sua gata é incrível! Eu te disse! Miau! De novo não! Sim! É aqui mesmo! Muito melhor! Super babá! Corra! Você chegou na hora certa! Desculpe a confusão! Tom, essa é a sua nova babá! Nova babá! Boa sorte! Babá, veja isso! Não comigo aqui! Ainda bem que tem o poder da super velocidade! Ainda bem que tem o poder da super velocidade! O que? Meu desenho! Aqui vamos nós de novo! Como ela está fazendo isso? O que? Ok, terminei! Divirta-se! Eu não esperava por isso! Muito melhor! Eu preciso relaxar! Blue, blue! Vamos estourar tudo! Uau! Eu sou tão bom nisso! Eu deveria ser um teraponto de beleza quando crescer! Isso é tão bom! Eu quero mais! Explosão de glitter! O que está acontecendo aqui? Uau! Eu pareço brilhante como o Edward agora! Uau! Para no tempo! Funcionou! Ufa! Quase! Agora eu posso socorrer! Aprendi a soprar balões super rápido! Era minha aula favorita na academia de vampiros! Agora quase pronto! Eu só tenho que fechar! Perfeito! Agora vamos limpar um pouco o rosto dele! Vai! Zendaya! Não, não, não! É apenas a sua babá! Ah, sim! Minha babá é uma babaca! Agora durma! Durma! Babá! Tom! Tudo bem com você? Tem um monstro ali! Quantos anos você tem? Viu? É apenas uma árvore! Obrigado, babá! Durma bem! Tem uma festa aqui? Você gosta disso? Fuja ou eu vou te pegar! Vem embora, Roland! Zendaya! Não toque nele de novo! Bem, boa noite, Tom! Obrigado por nada! Nunca mais vou usar esta fantasia! Não tenho mais dinheiro! Babá estúpida! Hora de dançar! Assim! Isso não me preocupa! Tom! Tom, tudo bem? Oh, isso não me preocupa! Oh, não, não! Damn to death! Isso não me preocupa agora! Ah, o quê? Eu conheço a música! É Karma, da Taylor Swift! O que você está fazendo? Que bagunça é essa? Você perdeu a cabeça! O quê? Quero ouvir também? Ah, não! Está muito alto! Meus ouvidos! Ah, eu não aguento mais isso! Para! Ah, o quê? Ah, o que você fez? O que tinha que ser feito? Uma! Eu vou contar pra mamãe! Ah! 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 Eu tive um rádio! E agora você é um gato! Agora eu sou... Miau! Uh! Essa foi por pouco! Ups! Ah! 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 O que aconteceu? Ah! 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 Essa babá está me enlouquecendo! Ah! 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 Espelho, espelho na parede! Isso nunca funciona! Ah! Babá! Ah! 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 Eu quero ir ao parque! Ao parque! Vamos ver como dá o tempo! Tão ensolarado! Clima perfeito! Oh, não! Sim! Não, não, não! O sol é perigoso! Precisamos nos preparar! O quê? Você vai usar isso! O que? Você tá brincando comigo? E agora, seu chapéu? O quê? Não, meu boné favorito! Todo mundo vai rir de mim! Não se preocupe! Estaremos no mesmo time! Vamos lá! Não, eu não quero mais ir! Você não se sente seguro? Bela roupa! Meu pior inimigo! Vamos para o balanço! Cadê a minha capa? Vou fingir que estou sozinho aqui! O quê? Preciso ser empurrado! Babá! Babá! Eu tô aqui! Talvez eu possa usar isso! Só um pouco mais! Sim, sim, sim! Legal, né? Tente agora! Adorável! Minha babá não é normal! Eu tenho que arrumar provas! Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ou, ah, 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 ah. Agora tá limpa. Uh, já tenho as evidências. Ha, te peguei! O quê? Onde ela tá? Como isso é possível? Isso não faz o menor sentido! Quem é ela? Eu consigo alcançar! É por isso que preciso de uma babá! Tudo bem, Rachel! O que você está escondendo? Você é super rápida! Você também pode parar o tempo! Pense, pense, pense! O que mais? Ela pode hipnotizar! E ela também é super forte! Tantos poderes! Ela é tão fria! Tem pele visível e levita! Nada faz sentido! Eu posso escanear tudo! Sim! Vamos, Detetive Tom! Você conseguiu! Eu terminei por aqui! Por que eu estou andando assim? Vamos descobrir quem você é! Sim, vamos! O que? Computador estúpido! Pegue isso! Um alerta de vampiro? Ah, não! Estou em perigo! Temos que esconder isso! Uau! Ai! Alho! Vamos fazer isso! Hora da vingança! E agora esperamos! Esconda-se! Interessante! E agora? Ei, babá! O que? Suco de tomate? Eu sei que você gosta! Eu sei o que você é! Sério? Você é super rápida! Sua pele parece gelo! O que você está falando? Cheirando! Eu sabia! Confesse, vampiro! Está bem, está bem! Me ajude! Agora fale! Sim, eu sou uma vampira! O que você quer na minha casa? Eu preciso muito do dinheiro para voltar para a minha família! Que família? Lógico! Eu tenho uma família! Veja! Essa é minha mãe! Sério? Eu sinto muita falta dela! Você não sente da sua mãe? O quê? Não! Mamãe? Ok, sim! Por favor, não conte para sua mãe! Ok, eu não vou! Se você me ensinar seus superpoderes! Combinado! Eu estava perguntando! Eu estava perguntando! Se eu me ensinar seus superpoderes! 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 Eu sou o king do mundo! Eu me ensinar seus superpoderes! Sim, eu me ensinar seus superpoderes! Eu sou a cool girl que você ouve! Eu quero que você seja por ter deus! Só para mim, eu mostro o que eu posso ser! Tô com coceira Preciso de um banho? Me dá isso Isso é uma mordida de vampiro? Sim! Já estou sentindo Você só precisa de um creme pra picadas de mosquitos O quê? Ok! Só um pouquinho aqui Eu recebi! Uau! Vou encontrar minha família de novo O que eu vou fazer sem você? O quê? Agora você está mais forte do que nunca Tenho um presente pra você Uau! Mas está vazio Isso, porque tá tudo aqui dentro Eu tenho que ir Vou sentir sua falta, Rachel Todo mundo me abandona Tom, cadê você? Tom, você está bem? Sim Não! A Rachel foi a melhor mamãe que já tive Ela foi embora Oh, baby Eu te amo, mamãe Sim! Isso funciona! Desculpe, querido De novo! E eu tenho alguém pra você Sabe? Ai, quem é esse bebê lindo? Quem é você? Eu sou sua nova babá Ai, eu vou fazer um agrado pra você Nova ba... Babá? Vou pregar muitas peças em você Tom, eu trouxe a sua vitamina preferida Babá! Ok, besunda! Não consigo lidar com isso! Tom? Você tem que parar com essas pegadinhas Agora precisamos de uma nova babá Quê? Uma nova babá? Estamos prontos pra isso! O que temos aqui? Babá Bugiganga Muito obrigada por ter aceitado este trabalho Estou aqui pra ajudar Esse é meu filho, Tom Adorável Vamos precisar ir para o trabalho Nós falamos mais tarde Já sei o que fazer É isso mesmo! Um balão gigante de água É exatamente o que eu preciso Venha comigo, amiguinho Olha! Tom! Oh, que foi? Uau! Já vi os caça-fantasmas E conheço esse cara! Mamoneidão jiggle jiggle But this does! Yeah! Uau! 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 Ele está em perigo Ele está em perigo Brinquedinhos de apetar Devem ajudar a acalmá-lo Uau! Isso sempre ajuda Tom, olha só isso Agora vamos precisar de outra babá Quero brincar com eles O que é isso? Sou o destruidor dos bichinhos Por que vocês estão fazendo isso? Isso não é para os fracos Vamos arrebentar Ah, 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 ah Nunca vai acordar. Já sei o que fazer. Tenho algo perfeito pra isso. Um despertador com rodinhas. Vamos ver quem ganha essa parada agora. Te amo, Zendaya. O quê? O quê? Não, você não. Vem cá, vem cá, vem cá. Ah, mas que relógio maldito. Vou te pegar. É melhor essa babalha limpar essa casa. Oh, o Tom deve ter acordado. Bom dia, Tom. Essa coisa é sua? É irritante. Você tá maluca? Hora de acordar. Te odeio. Espera, precisamos arrumar o seu cabelo. Babá, babá, eu quero um doce. Ah, é? Só se for daqui a um milhão de anos. Mas, babá. Tom, precisamos pentear seu cabelo. Nunca. Tom, olha só isso. O quê? Nossa. Não consigo me mexer. Pelo menos tem um pirulito. Próximo passo. Chupaca? Isso não vai ser suficiente. Mas esta máquina de tererê vai. Isso. Tom, fique quieto. Ok, lá vamos nós. Aqui. Agora é só deixar a engenhoca fazer seu trabalho. Está dando certo. É tão satisfatório de ver. Posso passar o dia inteiro fazendo isso. Ficou perfeito. E aí, gostou, Tom? Pode me chamar de Tomzinho. Olha só isso. Estou igual o papai. Amigos? Jamais. Caiu embora. É o que vamos ver. Como levar uma vida saudável. Eu queria ter paz pra ler. Que chatice. Tive uma ideia. Babá, olha só isso. O quê? Para, para, para. Preciso agir rápido com este papel. Papel? É o jeito. Não. Ufa. Negado. Demorou. Nem pense nisso. O papel acabou. Casey, o que você fez? Eu fiz o quê? Combinou com os olhos dela. Você é engraçada. Não quero mais pintar. Que menino travesso. Agora é eu que estou encrencada. Você desceu? Não. Você precisa ir pra cama. Agora sim. Cuidado, Mário. É hora de tomar o xarope. Adoro esse dispensador. É só empurrar a alavanca e ver a mágica acontecer. Me dá, 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 me dá. Ah, que cheiro ruim. Seu pirralho. Preciso de ajuda. Balas azedas em mini vaso. Ah, o que é isso? Vale a pena tentar. Olha isso. Oh, açúcar e pimenta é tudo que tem de melhor. Ah, vai dar uma lição nele. Ah, não se acanhe. Pode colocar mais. Açúcar, você sempre me ajuda. Queremos todos os sabores. Parece delicioso. Tom, isso é pra você. Ah, e aí, Tom? Gostou do remédio? Remédio? Ah, você me enganou. Ah, vou me livrar de você. Ah, o que você tem de tão especial? Ah, por que não consigo me livrar de você? Ah, pense, Tom, pense. Veja só quantas vítimas já fiz. Todas são boazinhas. Mas isso não é o suficiente. Ela é muito esperta. Preciso de um bom plano. Ah, vamos ver. Tem um alfabeto inteiro aqui. Ah, não. Não é o suficiente. Preciso de algo mais forte. Ah, sim. Isso mesmo. O lendário livro de pegadinhas. Vou precisar da ajuda deste livro. Uau, não pode ser. É, esse é o melhor plano de todos. Uau. Isso. É hora de voltar pra Casey. Por que eu ando assim? Vamos fazer uma pegadinha. Ela nem desconfia do que está prestes a acontecer. Ai, meu rosto tá tão seco. Isso deve ajudar. Hum, que cor interessante. Hora de relaxar. Preciso assistir isso de camarote. Isso. Oh, que cheiro estranho. Tá na hora de lavar. Ah, não saiu. Estou me transformando na mulher. Ah, você caiu na minha pegadinha. Thomas, o que você fez? Esse garoto... Ele pensa que pode me trollar. Boa noite, Tommy. Babá, tô com muito medo. Tem monstros debaixo da minha cama. Oh, não, não, não. Mas eu vou dar uma olhada. Que bagunça que tá aqui embaixo. Não se preocupe. É seu brinquedo, Tom. Oh, obrigado. Mas tome cuidado. Coisas estranhas andam acontecendo nesta casa. Ah, eu vou assistir TV. Boa noite, Tom. Ah, seria tão bom. Ah, que pirralho. Ah, o que foi isso? Casey, me ajuda. Casey, por favor. Bem. Tá bom, certo. Já acabou? Ah, o tom, boa pegadinha. Agora vamos dormir. Tenha uma boa noite. Ah, o quê? Mas por que eu tô andando assim? Vou mostrar pra ela. Maquiagem da mamãe. Agora a Casey vai embora. Isso é perfeito. Vai valer a pena. Nenhuma babá vai entrar aqui mais. Prontinho. Mãe. Sim. Me dê um segundo. Meu filho está me ligando. Mãe, me ajuda. Casey é um monstro. Eu sabia que vocês dois iriam se dar bem. Que coisa boa. Como é que é? Mãe, tô falando sério. Preciso da sua ajuda. Sim, sim, senhora Sandra. Como eu disse, o Tom é um menino de ouro. Ok, senhora Sandra. Você é tão gentil. Até mais tarde. Você. Você gosta de pegadinhas, Tom? Acho que sim. Você acha. Vamos nos divertir, então. Combinado. Oh, Casey. Estou tão orgulhosa. Você fez um excelente trabalho com o Tom. Ele é um ótimo garoto. Mãe, você aceita um suco? Oh, Tom. Muito obrigada. Tom! Tom! Tom, sua mãe. Desculpe. Pode pegar o meu. Obrigada, Casey. Prepare-se, Tom. Toca aqui. O que isso significa? Foi uma pegadinha, mãe. Foi uma pegadinha, mãe. Uma pegadinha? Entendi. Quer mais suco, mãe? Não, obrigada. Podem beber sozinha. Explosão de bolinhas d'água. Vamos acrescentar vibrações do arco-íris. Queria tanto ser um fabricante de slime. Isso é tão elástico. Uau! O que tá acontecendo? Mãe! Uau! Olá, Tom. Há quanto tempo. Mãozinha também disse oi. Nossa, que dramático. Tom, Filminha vai ficar conosco essa semana. Uau! Bem-vinda! Show! Cai embora! Vou me refrescar. O Primo Ite também tá aqui? Eca! Como? Quem? Oh, credo! Eca! Sai daqui! Filminha! Isso é meu. Relaxa. Limpe a sua bagunça. Cai fora daqui. Vamos tomar um banho, então. Isso daria uma boa bucha de banho, eu acho. Limpe meu corpo, mas não a minha alma. Hum, espumoso tipo leite. Mas um pouco delicado. Ah, meu traseiro também precisa de limpeza. Crianças! Vocês têm roupas sujas? Oh, vou lavar isso. Hum, boto logo. O que foi isso? Hum? As minhas roupas. Onde foram parar? Ah, toalhas cordeirosas? Sem chance. Ah, essas pessoas. Ah, bem, isso vai servir. Tom, cadê as minhas roupas? Você está nua? Vista isto. O quê? Eu odeio essa cor. Não esquenta. Temos vários acessórios. Tô condenada. Isso é horripilante. Por favor, pare. Oh, ainda não acabou. Vamos dar um jeito no seu rosto. Isso é mesmo necessário? Vai suavizar a sua pele. Sim, tá? Quero ver seu lindo sorriso. Isso dói, sabia? Ufa. Agora, coloque isso. Fique parada. Isso vai ser rápido. Ah, que pesadelo. Cor de rosa. Bonito, hein? Agora os olhos. Combina perfeitamente com a sua pele. Hum, lábios. Linda. Alguns brilhos sobre os olhos. E cílios de aranha. Minha obra-prima está completa. Uau. O quê? Você tá de brincadeira? E o toque final? Será que é o que eu tô pensando? Ah, ah, tchau. Eca. Este não era o plano. Filminha, suas roupas já estão limpas. Ótimo, obrigada. Uau, legal. Agora não. Puts. Agora tem que esperar até carregar. Vamos rápido, ok? Cadê a tomada? Qual é? Tá hora de me provocar. Será que isso tá quebrado ou coisa parecida? Preciso de um pouco de luz. Ah, 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 não vou errar desta vez. Ah, pronto. Ah? Ah! Que é isso? Oh, oh, ei. Fique longe de mim. Ah! Ah! Finalmente. Temos uma festa acontecendo aqui. Oh, é apenas um mãozinha. Cresça. Já chega. O que é aquilo? É nosso primo, um mãozinha. Nosso primo? Ah, então... Hoje é um novo dia. Ah! O sapato tá sujo. Eu não posso ir pra escola assim. Sai! Sai daqui, sujeira. Quero ficar impecável. Ah! Perfeito. Hehehe. E agora, menino drama, é assim que preparo os meus sapatos. O ingrediente principal. Um pouco de sujeira, água e alguns insetos vão fazer a cor perfeita. Pronto. Agora, entre aqui. Curtiu? Gire um pouquinho, esquerda e direita. Estão prontos pra sair. Você acha isso bom? O que você disse? Quero dizer... Ficaram lindos. Minha mochila favorita. Hã? Bá! Hã? Ahá! Brilhante! Vamos cobrir com estes. Ha! Que ideia perfeita! Uau! Ha! 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 Tchau! Beija, filminha! Ha! Ah! Suave como você. Você gostou? É, mais ou menos. A cor é ótima. Calminha. Vou te transformar na mochila escolar perfeita. Eu não tô me sentindo muito bem. Primeiro, o que é mais importante? Abra um espaço na sua barriga. Eu gosto de uma faca. Acho que já chega. Ah, legal. Um vazio repleto de nada. O zíper vai resolver tudo. Preto e branco. Com alças de corrente, vai ficar perfeita. Completamente original. Espere. Uma gravatinha? Que sem graça. Tenho algo melhor. Ha! E combina com o meu vestido. E espinhos, para manter aqueles abraçadores fedorentos longe. E não precisamos de olhos de cachorrinho. Então, os olhos do monstro estão ligados. Pronto. Gostou da minha mochila? Aham. Legal. Isso é uma espinha? Oh, o que você tá fazendo? Ai! Oh! Espinhas? Oh! Oh, não! Que terrível! Tenho que espremer. Oh, pá! Não posso acreditar nisso. Oh! 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 Que nojo! Ah! Os asteroides atingiram meu rosto? Ah! Ah! Eu conheço um truque. Adesivos ao resgate! Ah! Vou brilhar como estrelas. Acho que preciso de uma constelação. Ah! Ah! Perfeito! Ah! 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 O meu rosto tá perfeito demais. Sem espinhas nem nada. Tenho que resolver isso. Vamos usar contorno aqui e aqui. Melhorou. Quero alcançar o branco mais fraco. Ah! Um fio dental podia manter o dentista longe. Ah! Ah! Ainda não brilha o suficiente. Haha! Isso deve ajudar. Quanto mais, melhor. Aqui vamos nós. Ha! Ah! Tanto esforço só pra isso. Vamos ver o meu sorriso. Ah! Uh-oh! Eu só preciso disso. Não tem por que usar tudo isso quando um chiclete basta, né? Acabou tudo. Legal! Me sinto forte, amigo. Espere. Pode ser. Este pode ser o meu dia de sorte. Jackpot. Achei um tesouro. Parece delicioso. Hã? Aluna nova. Hã? Bem-vinda à nossa escola. Arrepiante. O que você está esperando? Vá para o quadro? Essa é a Vilminha, dança pessoal. Yay! Oi, eu sou a Vilminha. Como é o seu talento? Uai! Eu não tenho talento nenhum. Dança pra nós! Dança pra nós! Não fique triste! Dançar? Dança! Bem, se vocês insistem... Ei, eu posso dançar. Uou! Wouah? Uhum I'm too good for ya I'm too good for ya Então errar em um baguco Pouca Piergai! Pouca-pouca Falar em um baguco Pouca-pouca 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 Então errar em um baguco I'm too good for ya Uau, você é incrível! Desculpa! Uau! Não! Maravilhoso! Oh, não! Estou encrencado! Tom! Você quebrou o meu retrato! Mas não foi com a minha! Você me decepcionou, Tom! Precisamos de um novo presidente! Tua dança foi digna de um presidente! Parabéns! Uau! Parabéns, novo presidente! Você é incrível! Eu não mereço isso! Tom! Por que isso está acontecendo comigo? Onde ele foi? Tom, o que há de errado? Me deixe em paz! Como você pode fazer isso comigo? Eu te odeio! Eu era presidente antes! Tom, ouça! Só o dia em você já é presidente! Não é justo! Caramba, você é presidente! Vamos tirar uma foto, tá? Monstruoso! Odeio isso! Ela pediu uma foto? Como ouça? Nossa, que cara esquisito! Tchau, Vilminha! Tom, eu odeio ser a presidente! Bem, agora é você! Bem aqui! O que você está fazendo? Qual é? Sai pra lá! Tom, vou te ajudar! Você está me abraçando? Vamos esquecer isso! Sei! Amigos? Amigos! O que é isso? Minha mão ficou proteta! Vamos! Você tem que ser o presidente! Tudo bem! Tomem seus lugares! Então, Maya, levante a mão! Rachel! Aqui! Tom! Tô aqui! Filminha Adams! Ausente! Primo, mãozinha! Ei! Onde está a Filminha? Bem, ela já vem! Não se preocupe! Agora! Tom, venha para o quadro! Sim! Claro, indo! Me ajude, mãozinha! Logo atrás de você! Não tem de quê! Oh, não! Três mais dois! É difícil! A ajuda chegou! Ei! Aqui embaixo! O que é isso? Hã? O quê? Ah! Ah! Entendi! Tom! Tudo bem com você? Ai! Sério? Já sei a resposta! É! Coloco aqui! Assim! Assim! Feito! Tom! Nada bom! Nada bom! Webby? Ah, não! Mamãe vai ficar chateada de novo! Hã? Você é um... Ei, pare! Vamos sair daqui! Hã? Hã? Afinal, onde ela foi? Está na hora de fazer algumas pegadinhas! Tudo por você, Tom! Baile maldito! Parece bem mais interessante! Fique aqui, caveirão! Sim, sim, capitã! Seja bonzinho! Uau! Ficou bem impressionante! E mais um detalhe! Vai lá, pequenina! Bem, já fiz o meu trabalho! Oh, olá, senhora diretora! O que está acontecendo aqui? Filminha, qual é a sua? Ah, Filminha! O que você fez? O quê? Vocês não gostam de aranhas? Você não é mais o presidente da escola! Oh, não! Oh! Quem vai assumir a responsabilidade pela escola agora? Com licença, diretora! Eu consertei o seu retrato! Um quadro novo! Oh! Bem, você é o presidente agora! Oh! Eu nunca vou te desapontar! Filminha, obrigado! Não! Vai! Ah, sei, sem abraços, ok! Você! Você acabou com o nosso baile! Espero que esteja feliz com isso! Ah! Tive uma ideia maravilhosa! Quem é? Ah! Prima valquirinha! O que está acontecendo? Isso é... Minha nossa! O Halloween foi há muito tempo! O que há com essa escola? Ah! Por favor! Espero que não seja o Vecta! Olá, senhor diretor! Gostou da reforma que fiz na escola? Você está expulsa! Você precisa aprender boas maneiras! Previsível! A prova é amanhã! Um dissúrbio na energia! Preparem-se! Estou chegando! A luna nova! Será que ela está acordada? Do... Tudo aqui é rosa e vibrante! Eca! Repugnante! Ah! Uma colega nova! Bem-vindo à nossa escola! Incrível! Meus lábios me fazem parecer viva! Curto mais um visual além túmulo! Escuro e pálido! Fique quieto! Uma oncinha nunca prende! Tire a máscara, eu acho! Estas são as regras da escola! Regras da escola? Só cores vivas? Sem maquiagem preta? Não vou precisar deste pedaço de papel! Você é tão linda! Uh! Preto? Você deveria experimentar o rosa! Ah! Meus dedos não são tão fortes quanto os do Moncinha! Acho que não era pra ser! Ups! Não se preocupe! Eu tenho outro! O quê? Não se atreva! Ficou ótimo em você! Até mais! Nada pode ser pior! Não vou deixar assim! Ei! Por favor! Seja minha namorada para sempre! Não! Não vou vacilar! Pegue elas, mãozinha! Quer dizer! Ele é diferente! Tão carinhoso! E... Sabe? Depois do match, acho que deve falar! Enfim! Tchau, meninas! Ah! 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 Bom trabalho, mãozinha! Eu sou a xerife da moda hoje! E você está em apuros! Você está presa, Mandy! Ah não! Olha os gemas! Você tem que seguir nosso código de vestimenta! É melhor pensar duas vezes antes de fazer algo comigo! Vou te mostrar como fazer! Hora da massagem! Vamos colocar um sorriso nesse rosto! Sempre funciona! Tenho certeza que sim! Agora, a hora da maquiagem! Vai combinar com sua personalidade linda e colorida! Nem me fale! Feito! Agora, um pouco de volume! Oh! Tenha piedade! Não! 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 Você ficou linda! Novos ares estão soprando! Veja! Você está uma gracinha! Maquiagem preta não é permitida nessa escola! Assim! Muito melhor! Essa é a sua cor, garota! Arrasa, rainha! E agora, vamos escolher a roupa! Vamos! Acabe comigo! Chegou a hora da magia! Magicamente nojento! E o toque final! Pare! Oh! Já chega! Te vejo na cafeteria! Ah? Ah! Ah! Você tem que ser uma pessoa! Sim! Não dá mais! Obrigada! Ei, mandem! Bon appétit! Eca! Prefiro passar fome! Mas, mas... Sua comida! Isso é tortura! E não é do tipo bom! Bora! Opa! Foi mal! Agora vou comer comida de verdade! Escolhei da dedo pelo meu tio! Tudo orgânico! E aí? Ah! 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 Ups! Como um tobo da minha! Ah! 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 Um concurso de dança! Você vai? Ah! Claro! Ah! Legal! Te vejo lá! Está na hora da prova! Dia de prova! Coloque todos os seus telefones e anotações aqui! Certo! Ei, mandem! Boa sorte na prova! Não preciso de sorte! Até agora, tudo bem! Então, seu telefone, mocinha! Não gosto de tecnologias! Cola pra prova! Nem pense! Estudantes! Ok! Estamos prontos para começar! Você sabe o que fazer, irmãozinha? Deixe sua mestra orgulhosa! Ela está colando! Ela não perde por esperar! Sim, sim, querida! Já estou indo! Ei, pessoal! Fiquem em silêncio! Eu volto em cinco minutos! Ah! Ah! Já sei o que fazer! Ah! Hora da pegadinha, baby! Aham! Tenho um presente pra você! Rosas frescas? Não colhe na prova! Ah! Uau! Mãozinha, você tem uma nova namorada! Ah! Esse cara não é nada mal! Já cansei disso! Não se preocupe, mãozinha! Você ainda é um charme! Como isso é possível? Professor! A Mandy está colando! Vem aqui, senhor! Você está de castigo! Vou pensar por quanto tempo! Quero uma mão aqui! Aqui vai! Você está livre, mãozinha! Hum! Eu sou um gênio! Ah! Cansei dessa garota! Ela está sempre aprontando e fazendo coisas estranhas! E eu fico tipo... Ah! Acho que ela não pertence a esse lugar! Ah! Ah! Você acha que pode me enganar? Vamos ver como você vai se sair no concurso de dança! Aposto que vai perder! Eu vou vencer! E sem trapaças! Pronta para o confronto final? Sempre! Hum! Aham! Você não pode ir para o concurso assim! Vamos dar um jeito! Hum! Não! Não quero! Mas você não pode dançar assim! Talvez eu não vá dançar! O que você vai fazer, então? Vou ler mentes! Não! Você não pode fazer isso! Sim! Eu posso! Não pode ser! Pense num número! Sete! Sete! Não pode funcionar com as cores! Roxo! Não acredito no que está acontecendo! Mas está, sabe? Ah! Ah! Eu sei! Já podem me dar o troféu! E agora a nossa próxima competidora! Mandei! A próxima é a Britney! Não sei se consigo vencer! Ela arrasou! Eu sei! Em frente, garota! É! Ah! 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 Ok! E a vencedora é... Mandei! Obrigada! Isso não é justo! Acho que você precisa mais disso do que eu! Hã? Eu sabia que você era uma pessoa gentil! deveria te oferecer como comida para o meu povo! Tá pronta? Não é sim pronta, baby! Eu! Ele é tão talentoso! Quer ajuda? Cuidado por onde anda! Enfim, foi legal! Não me envergonhe de novo na escola! Esse dia ainda pode ser maravilhoso! Ah! Minhas preciosidades! Brilhante! Agora consigo me concentrar! Babaca, sentam na frente! Ok! É isso aí! Podemos compartilhar no intervalo! Cadê minha chiclete? Eu já sei! A safra sempre tem! Oh! O que é aquilo? Chiclete! Ah! Ah! Tá, tá! Toma! O chiclete é meu! Eca! Oi, turma! Isso é pra senhora! Oh, estou de dieta, mas obrigada! Puxa saco! Turma, hoje vamos nos preparar para a prova! A prova será sobre o capítulo 1, que fala sobre os organismos! Lápis nunca falham! Tudo que está no quadro cairá na prova! Prova? Preciso arranjar uma caneta! Eu daria uma boa, engenheira! Quase acabando! Aposto que vou fechar essa prova! Espero que acabei logo de copiar! Isso mesmo! Agora é aula de química! Por que eu me dei o trabalho de tentar? Quem se habilita a resolver essa equação? Quem sabe você? Você está tomando água! Eu! 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 Você! Isso! Luna! O quê? Você tem que ir para o quadro! Resolva a equação! Cadê meu celular? Não está aqui! O que elas estão fazendo? Sim! Estão indo para aí! Estou a caminho! Não faça barulho! O diretor precisa de mim! Sim, senhor diretor! Liberdade! Gente, para! A professora já pagou tanto! Por que todo mundo parou? Luna! Voltem para suas carteiras! Ok! Yeah! Um dia serei uma astronauta! Pronto, Cris? Vamos dessa! Uau! Que barulho é esse? Ei, gente! Pare com isso! Oi, sabe? Para de atrapalhar, estamos praticando! Ai, que gato! Ah, só mais alguns segundos! Hoje não! Hora de me arrumar! Mais cinco minutos! Ah, perfeito! Luna, arrume-se! Nós vamos chegar atrasadas na escola! Tá bom! Dei estudar! Queria mesmo era ficar em casa! É hora de me arrumar! Ah... Fresquinho! Luna, vamos! Já estamos atrasadas! Pronta, desde ontem! Pronto! Toma atrasada! 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 Espera, meninas! Um segundo! Vocês chegaram muito cedo! Sim! Sim! Sejam bem-vindos! Vamos começar! O que estão rindo? Ei! Para com isso, Luna! Vocês acham ciências engraçadas? Vamos fazer uma prova! Agora! A prova mais fácil que já vi! É tão complicada! Ei! Pode me dar uma ajudinha? Claro! Me dá a sua mão! Obrigada! Você é melhor! O que? Não importa! Vou chutar! Terminei! Eu também terminei! Obrigado, Luna! Uau! Bom trabalho! Fantástico! Parabéns, Sabe! Obrigada! Você! Mais um F e será expulsa! Meus pais vão me matar! Ei, Sabe! Pode me ajudar com a minha prova? Oi, meninas! Vai, preciso trocar uma ideia com a minha prima! Então, você tem uma queda pelo Chris, né? Não! E o que você quer? Você me ajuda com a prova e te ajudo com o Chris! Ok! Vem comigo! Ah, você quer participar disso? Aham! Aham! Resolva isso! Aham! 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 Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Entendi! Agora você é uma garota má! Pratique! E o que eu faço com isso? Hum? 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 Ah! Hum? 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 E aí? Como é que eu me saí? Hum? Acho que você tá pronta. Você consegue. Vai lá, vai, vai, vai! Tome cuidado. Look novo? Gostou do novo estilo? Sendo sincero, prefiro a sábia original. Parabéns. Eu sei que você tem mais. Eu quero tudo. Boa sorte com a prova. Sabe? Eu consigo. Acho que terminei. Isso! Aqui está a prova, prof. Nossa! Bom trabalho, Luna. Olha só, ganhei bem mais, bem mais. Eu sabia que você era capaz. Melhores primas pra sempre. Ele é tão bonito. Uma ótima chance de me apresentar. Oi. Oi. O quê? Steven, tome conta dela. Se eu quero, eu consigo. Cuidado. Cuidado. Venham pra minha festa amanhã. Peça. Peça. Você. Vamos brincar, mana. Vamos brincar. Me deixa dormir. Ok. Três, dois, um. Mais cinco minutinhos, por favor. Eu te disse pra sair daqui, mano. Bom dia. Três, dois, um. Vai. Obrigada. Pode ir. Sai daqui. Ok. Eu estou horrível. Não posso ir assim à festa do Cris. Obrigada, meninas. Qual você prefere? Não. Não. Este. Telefone. Oi, meninas. Estou me arrumando pra festa do Cris. Eu tenho que me arrumar também. Ah, isso. Ah, isso é o que eu preciso. Ah, o melhor sabonete do mundo. Hora de esfoliar. Hora de esfoliar. Hora da máscara facial. Por que gastar com compressas? Acho que preciso dormir mais Ótimo Meninas, estou pronta Um, dois Pare Deixem que eu conto Ok Um, dois Vai Que macio Esperem O que é isso? Sai, eu mesma vou fazer Isso é o que eu preciso Meninas, minhas pernas estão tão macias Graças a isso Tchau O que? Desafio aceito Espere Isso é inútil Plano B Plano C Eu vou ser a mais linda na festa do Chris O que? Meu delineador Está assustador Vocês não sabem fazer nada Sai Vou ter que fazer eu mesma de novo Não tem mais nada Tem que ter algum restinho Ah, eba Ah, eba Adorei Stories do Insta Vamos ver Sem graça Não Isso sou eu Ah, não Oh, uau A Lily vai ficar com inveja Uhum Gostar Ah, ela está tão bonita Ah, eu tenho que ganhar dela Ah Qual eu devo escolher? Ah, este Sim Ah Não gostei Preciso de outro tom Não 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 tenho nada pra escolher Ah Ah Sem problema Uhum 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 Ah 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 Não Ah 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 Oi pessoal Minha festa começa em uma hora Não se atrasem Ah Eu tenho que chegar cedo Ah Você Rápido Não posso me atrasar Ah Ah Corrija uma hora Ok Rápido Ok Ah 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 Quanto pelo Ah 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 Aqui vou eu Ah Ai Ai Não consigo Ah Mas eu preciso Ah 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 Minhas sobrancelhas! Muito fina! O Chris não pode me ver assim! Quem é? Olá! Somente hoje compre um e ganhe outro grátis! É muito caro! Desculpe! Tchau! Pelo menos pegue o catálogo! Uau! Eu queria ter a mesma maquiagem! Eu te falei pra não... Você está linda! Linda? Ah! Uau! Ah! Uau! Hum... Tenho que achar o melhor vestido pra festa do Chris! Hum... 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 Cadê? Hum... Não... 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 Hum... Ali! Ah... Mas está tão alto! Hum... 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 Ah... Ah... Cadê? Ah... 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 Como posso ajudá-la, senhorita Lily? Ah... Me dê aquele vestido! Ah... Ah... Boa escolha! O Cris vai gostar! Eu não tenho nada pra vestir! Eu não vou a lugar nenhum! Já sei o que fazer! Voltei! Eu quero esse! Consegui! Vamos ver! Não servem! Alfred! Sim, senhorita! Coloque-os! Mas eles são muito pequenos! Rápido! Não posso me atrasar! Ok! 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 Deixa eu conferir! Obrigada, Alfred! Uau! 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 Ai! Oi, vová! Olá, meu docinho de coco! Cadê a sua mãe? Uau! É perfeito pro meu vestido! Perfeito! Em 15 minutos! A melhor festa vai começar! Não se atrasem! Rápido! Tem que ir agora! É assim? Cuidado, senhorita Lili! Obrigada, Alfred! De nada! Ufa! Agora estou pronta pra festa! Perfeito! Preciso de acessórios também! Bem melhor agora! É hora da festa! Cris! Ele vai ser meu! Nos seus sonhos! Minha maquiagem! Espere! Essa é minha vingança! Não! Hoje não! Conheço a minha namorada! A Ellie! Oi! Divirtam-se! Namorada? Me desculpa por estragar sua maquiagem! Desculpa também! Uau! Brilho labial! Obrigada! Pega leve, garota! Vem pra casa! Venha cá, amiguinha! Venha cá! Ei, olha! O quê? Veja! Ah! Ué, vamos lá! Ah, é só uma brincadeira! Veja! Viu? Ah! É só um filtro! Vamos! Espere! Preciso das minhas coisas! Ah! Certo! Ah! Por que você precisa disso? Coloque apenas o material necessário! Certo! Ah! 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 Me desculpem! Ah! Desculpa! Ah! E ele? Ah! Oi! Isso é pra você! Ah! Ah! Obrigado! Ah! Ah! Tem algo errado! Eu estraguei tudo! Deixa eu te mostrar! Pare! Ah! 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 É pra você! Ah! Ele é medroso! Ah! 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 Legal! Resolva isso! Senhor Anderson! Eu adorei! Mas e quanto a tarefa? Tarefa? Sim! Um segundo! Espere, Ivy! Então? Ah! Ah! Aqui! Ah! Mesmo? Ah! Correto! Sente, por favor! Fácil! Ah! Fichas para o concurso de canto! Ah! Ah! Será que devo participar também? Você consegue. Eu vou participar do desafio. Sim, o último é meu. Certo. Eu quero também. Oh, não. Ei. Uma troca de favores. Mas vamos fazer isso juntas. Ok. Obrigada. Tá, já chega. Vamos. Bem-vinda ao meu quarto. Cor de rosa. O que? Eu te amo. Basta. Lily, como você aguenta? Isso não serve para a nossa e-band. Quer dizer soft band. Vamos deixar o poder superior decidido. Um, dois, três. Yes! Preto. Muito melhor. Já que somos uma e-band, você precisa se trocar. Socorro! Você não está pronta para isso. Vamos. Vamos nos trocar. Tá legal. Rosa. Rosa. Tudo rosa. Assim não dá. Bem-vinda ao lado. Vamos. Vamos. Uau. Legal, certo? Está faltando algo. Oh. Ah. E o toque final. Agora você está pronta. Estou bem agora? Opa! Espere por mim, Ivy! Calma, garota! Não, 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 não! Vocês não podem entrar! O quê? Isso não é justo! Garota, eu tenho um plano! O quê? Ei! Ei! E aí? É você mesmo? Entre, entre! Onde estão meus óculos? Eu não vejo nada! Espere um segundo! Ivy! 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 Qual o seu nome? Não consigo ouvir você! Ok! Você está sozinho? Gostei do seu cabelo! Garota, com quem você está falando? Com o cara fofo! Lily! Ânimo! Uhul! Sim! Meu piercing! Cadê? Cadê? Tão desconfortável! Ai, meu Deus! Ai, meu cabelo! Esse não sou eu! Lily? Achei que você fosse uma soft girl! O que houve com você? Tome! Pega esse curativo! Acho que você é mais o tipo de soft girl! Obrigada! Ah! Wow! Isso combina muito!